De todos os aplicativos do seu celular, qual é capaz de mudar a sua vida? Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades de investir em seu dinheiro. E não importa o seu nível de conhecimento, aqui você investe de forma simples, rápida e segura. Baixe o app e invista na Genial. Olá, estamos aqui novamente ao Conversa com o Zé Márcio. Então, tenho comigo aqui novamente o Paulo Val, que é da Alcã, economista-chefe da Alcã. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Zé. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com você. Imagina, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo, né? PIB, pesquisa industrial mensal, inflação, taxa de juros, cenário internacional. Quer dizer, quem sabe até um pouquinho do cenário político, né? Quer dizer, vamos ver como é que será tempo de conversar sobre isso. Como é que você viu aí o dado do PIB ontem? Como é que você está vendo aí essa questão do crescimento da economia brasileira em 2022? Desculpe, 2023. Acho que foi uma surpresa. A gente tinha um número mais baixo, tinha 1,3% de crescimento. Acabou que surpreendeu, principalmente por conta da agricultura. Foi um trimestre muito forte do setor. Além disso, uma coisa que a gente observa é que esse crescimento que a gente teve do lado da oferta, ele ainda não apareceu muito pelo lado da demanda. A gente teve o consumo das famílias crescendo um pouco, mas a parte de investimento mais do que compensa isso. E acho que uma coisa que é esperada é que essa renda que foi gerada nesse primeiro PIB pela agricultura, de certa forma, ela bata ainda ao longo dos próximos trimestres, em cima de consumo, em cima de investimento. É uma coisa que normalmente a gente observa. Então, eu acho que pela composição que a gente tem ali, ele acaba indicando também que a gente tem uma dinâmica ali de mais sustentação dessa demanda nos próximos trimestres. Acho que é uma consequência daquele perfil de crescimento que a gente viu. Acho que como o dado foi mais forte, acaba que é inevitável revisar o PIB para cima. O PIB desse ano fica um pouco acima de 2% na nossa cabeça, dada a composição, dados os dados que foram divulgados. E acho que mais uma vez a gente começa um ano revisando o PIB para cima. Mais uma vez o crescimento tem sido uma fonte de surpresa. Isso aconteceu em 2021, aconteceu em 2022, e tudo indica que 2023 vai na mesma direção. Tem sido sistemática essa surpresa. É uma preocupação, a minha pelo menos, é a queda no investimento. A formação bruta de capital teve uma queda substancial, menos 3,4% no trimestre. E a taxa de investimento também teve uma queda importante. Saiu de 18,4% do PIB para 17,7%. Ou seja, como o investimento é o que garante crescimento no longo prazo, isso é preocupante. Apesar de você ter um crescimento tão forte na agropecuária, que deve ter gerado uma taxa de investimento substancial, está certo? Lá nesse setor, no conjunto da economia, você está tendo queda na taxa de investimento. Isso, de certa forma, aparece no dado de hoje, da pesquisa industrial mensal. Você teve uma queda na indústria bastante importante. Como é que você está vendo esse dado? Pois é. Eu acho que a indústria, quando a gente pega o cenário pós-pandemia, talvez seja a grande decepção na parte da atividade doméstica, porque, durante a pandemia, é claro, teve um impacto muito forte nas restrições ali à produção. Então, a indústria caiu muito. Num primeiro momento, a recuperação foi muito forte. Foi o setor que recuperou mais rápido. Mas, passada essa recuperação, a indústria tem ficado de lado. Esse tem sido o perfil, inclusive abaixo do patamar pré-pandemia. Acho que é um problema, sem dúvida nenhuma, quando a gente pega até os setores mais dinâmicos da indústria no PIB, são os setores mais ligados à produção de energia, à construção civil, e menos a essa indústria de transformação, que, normalmente, já é o que a gente tem na cabeça quando a gente pensa em indústria, a parte de produção de carro, eletrodomésticos. Isso realmente está decepcionante. E a parte do investimento, acho que acaba que, até pelo estágio do ciclo de aperto monetário que a gente tem e tudo, é um indicador que acaba sofrendo mais, porque o custo de capital mais caro torna poucos projetos viáveis nesse momento. Acho que você mencionou bem a parte da agricultura, é um setor que tem mais dinamismo hoje, hoje, claramente, o PIB agrícola está crescendo em uma velocidade diferente da economia, mas, realmente, vai ser, por algum tempo, pelo menos, uma dificuldade que a gente vai ter que superar para conseguir um PIB bom. Acho que, realmente, o investimento talvez seja a parte mais sensível agora, junto com o bem de consumo durável, mas acho que o investimento tem até a ser mais afetado por esse ciclo do aperto monetário. Então, acho que o que me chama a atenção na indústria é justamente a falta de dinamismo e aí acho que a solução para isso seria a continuidade da pauta de reformas, porque a abertura de economia, uma pauta de aumento de competitividade, que foi uma pauta que foi adotada numa certa janela do nosso ciclo político e foi um pouco abandonada mais recentemente. Acho que essa pauta seria importantíssima para a gente ter uma retomada consistente da indústria. Acho que esses programas, como a gente vê até sendo comentados, da parte da desoneração de automóveis e programas setoriais, acaba que são medidas emergenciais que têm pouco impacto de longo prazo. Acho que a pauta de reformas acaba que domina e seria a grande solução, na minha opinião, para um dinamismo maior da indústria. Se a gente realmente quiser modernizar e mudar o patamar de produção, teria que ser por aí. Na verdade, entre 2017 e 2022, a taxa de investimento saiu de 14,3% do PIB para 19,7% do PIB. Ou seja, teve um crescimento substancial e concordo com você. Acho que tem a ver com a quantidade de reformas que foram implementadas nesse período. Por outro lado, acho que... Quer dizer, você tem, nos últimos meses, a gente tem uma reversão nessa trajetória. Quer dizer, não só você tem poucas reformas sendo implementadas, como algumas das reformas são até voltando atrás, o que realmente é uma preocupação, como no caso do saneamento, por exemplo. Quer dizer, o caso do saneamento é paradigmático. Nós tivemos 80 bilhões de reais prometidos de investimento em saneamento nos últimos dois anos. E com essa coisa do decreto presidencial, quer dizer, está meio que paralisado. Então, acho que esses pontos são superimportantes. Mas isso reflete exatamente na indústria. Quer dizer, a indústria de bens de capital é o que está mais sofrendo. Você teve uma queda de 11% na indústria de bens de capital. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, você falou dos juros. Como é que você está vendo aí a questão da política monetária? Juros muito altos ou você acha que ainda vai precisar de juros altos para segurar essa taxa de inflação? Bom, eu supondo que a meta não seja alterada e que o Banco Central realmente faça o esforço necessário para fazer a inflação convergir para a meta num horizonte razoável, eu não vejo muito espaço para corte de juros. Eu acho que a gente tem um conjunto de indicadores que são a inflação corrente com uma distribuição ainda pressionada, são as expectativas muito acima da meta. Quando eu olho o mercado de trabalho, eu fico impressionado com a quantidade de vagas que a gente está considerando, está criando no Caged. Quando eu olho a taxa de desemprego na PNAD, eu comparo com o mesmo mês de anos anteriores, a gente está voltando para o começo da década passada. Então, eu olho isso tudo e me parece que seria muito cedo para começar um processo de corte nos próximos meses. Eu acho que a economia, ela até tem algumas indicações setoriais de alguns efeitos da taxa de juros, mas eu acho que ainda é uma... Esses efeitos são muito incipientes. Na minha avaliação, o corte de juros, ele acaba tomando mais risco da possibilidade, em relação à possibilidade de não convergência para a meta no horizonte do ano que vem, ou meados ali de 2025. Acho que ela só seria viável se esse horizonte foi estendido ou, enfim, com alguma tolerância em relação a uma inflação mais alta. Na inflação, especificamente, a gente vai ter até uma janela mais positiva com a parte de alimentos cedendo, com a possibilidade dessa desoneração de automóveis que acaba batendo na inflação. Pode ser que isso gere ali algum impacto em cima de expectativas, mas esses efeitos são muito de curto prazo. Esses efeitos não são permanentes. Eles baixam a inflação de um mês, dois meses, três meses, mas... E depois? A inflação do ano que vem, como ela vai ser afetada? Eu veria um impacto muito baixo disso em cima dos horizontes que realmente importam para a política monetária. Então, a gente não está na linha mais otimista sobre a possibilidade de cortar e atingir a meta. Acho que uma coisa que, por outro lado, que poderia sinalizar uma antecipação desse ciclo de afrouxamento é que a gente, quando observa o discurso do Banco Central, me parece que houve um certo afrouxamento recente em relação ao que era feito algumas semanas atrás. Se a gente pegar o discurso que era feito pelas autoridades, o presidente do BC, os diretores, era muito na linha... Não, a inflação é uma inflação de demanda, a inflação está alta, a inflação, mesmo que fosse de oferta, eu deveria combater, porque temos efeitos secundários, então não é verdade que eu não deveria fazer nada, eu deveria combater uma parte. Era um discurso muito consistente. E agora tem uma certa sinalização de... Não, a inflação continua alta, é uma inflação de demanda, mas a gente começa a observar alguns indicadores melhores, a inflação desse ano está cedendo nas expectativas, e alguma melhora também no ano que vem. Então você vê alguma suavização na discussão. Então pode ser que isso sinalize uma antecipação desse processo de afrouxamento, alongando, consequentemente, o horizonte de convergência. É, tem duas coisas aí, né, Paulo? Por um lado, nós vamos passar por um período agora de aceleração da inflação anual, né? Porque vai sair do índice as deflações de julho, agosto e setembro do ano passado, e vai entrar as inflações de julho, agosto e setembro deste ano. Então a gente tem uma inflação que estava descendente, decrescente até julho, e agora a gente vai ter um período de aceleração da inflação anual. Você tem razão que provavelmente a inflação mensal vai, na margem ali, vai dar uma queda, mas, quer dizer, a inflação anual vai começar a acelerar novamente. E a pergunta é qual o nível que vai fechar a taxa de inflação em 2023, né? Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa... Aliás, é bem interessante, né? Que normalmente existe uma correlação muito forte entre as expectativas para a inflação e o movimento da inflação, né? Quando a inflação cai, as expectativas tendem a cair. E não está acontecendo isso dessa vez. A pergunta é se, na hora que acelerar a taxa de inflação, as expectativas vão voltar a aumentar, tá certo? Dos horizontes mais longos. Acho que isso é uma preocupação, tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante. Por outro lado, quer dizer, os núcleos estão em níveis muito altos, né? Estão caminhando em 7,45, quer dizer, ao ano. Em algum momento, os núcleos vão começar a cair. A pergunta é quando vai se justificar uma redução da Selic depois que os núcleos começarem a cair? Acho que isso é um ponto que é também importante. Acho que um pouco do discurso do presidente do Banco Central tem a ver com isso, né? Porque a gente está vendo um certo início de redução dos núcleos de inflação, mas é muito incipiente para você usar isso para justificar uma queda da Selic. Concordo com você, acho que teoricamente não me parece que está na hora ainda de reduzir a taxa de juros. Mas, quer dizer, acho que pode ter aí alguma justificativa. O mercado está muito otimista em relação à redução da Selic. Tem uma discussão aí sobre a meta no ano-calendário e a meta contínua. Você acha que isso faz alguma diferença de verdade? Quer dizer, eu tenho uma posição muito clara em relação a isso. O que você acha? Essa é uma boa pergunta, porque a sinalização toda que a gente está vendo das autoridades é que vai ter alguma alteração no regime. Não está muito claro o que viria. Hoje, a visão do mercado é que a mudança da meta, do número da meta seria menos provável. E a discussão seria justamente a do... Enfim, não ter um ano-calendário, ter uma meta fixa, que aí teria um horizonte mais longo para aferir se ela está sendo cumprida ou não. Assim, eu tendo a achar que isso... Deveria fazer pouca diferença para o Banco Central na condição da política monetária. Porque hoje, mesmo tendo meta de ano-calendário, a gente já está discutindo, em 2023, no segundo trimestre de 2023, a inflação de 2024. Você já está falando, não, não estou olhando 23 mais, estou olhando 2024. Quero saber o que vai acontecer no ano que vem, porque esse ano o meu impacto em cima da inflação é muito pequeno. Então, eu veria pouca consequência prática na condução da política monetária em si. Uma coisa que me preocupa um pouco é como seria justamente essa verificação do cumprimento ou não. Quer dizer, se ele bota, vamos supor, dois anos de meta rolando, isso começaria agora? Então, até o segundo trimestre de 2025, a gente não teria nenhuma comunicação do BC, que a inflação está muito alta ou muito baixa? Ou se não, tem que escrever a carta todo mês, ou uma vez a cada trimestre? Porque também, se a carta vira uma coisa burocrática, que ele está descumprindo, todo mês ele tem que escrever uma, acaba que perde também a força da comunicação. Quando é um evento específico, não. Tudo bem, fechou o ano, cumpriu ou não cumpriu. Aí, eu acho que ganha uma carga de informação maior. Mas, enfim, são questões de desenho ali desse regime, dessa alteração do regime. Uma coisa que me preocupa é se essa mudança de ano-calendário, que parece meio certa de acontecer, se ela vem acompanhada de um alargamento da banda. Porque isso poderia ser visto como... Não, o espaço, a margem de manobra para o BC está maior não só do lado do tempo, mas em relação à flutuação em torno da meta. Isso poderia ser uma sinalização que, bom, a autoridade monetária pode ficar um pouco menos preocupada com a inflação e tomar um pouco mais de risco para a atividade não sofrer tanto. Eu acho que são questões que vão ter que ser equacionadas. Eu acho que, resumindo, a gente tem pouca visibilidade do que vai ser feito, vai ter alguma coisa. Mas eu acho que qualquer mudança que você faz em cima de um regime que está funcionando, tem uma perda potencial de credibilidade. fazendo um paralelo, a gente tinha um regime de metas de superávit primário que funcionou muito bem durante muito tempo. Em algum momento, a gente resolveu mexer. E aí, essas mexidas começaram a ser frequentes. E essa âncora, que era importante para a economia, que possibilitou ao Brasil virar investment grade num certo momento do tempo, essa meta acabou perdendo credibilidade e a gente teve que mudar de regime. Aí veio o teto, que foi muito bem também. Aí o teto ficou inviável, agora a gente está indo para uma nova regra. Então, me preocupa um pouco essa perda de credibilidade que a gente tem com mexidas, com alterações no arcabouço de política monetária. Se for uma coisa só, pontual, e vida que segue, tudo bem. Mas eu acho que, se isso começa a gerar discussões à frente, porque a verdade é que essa mudança está acontecendo para tentar antecipar o corte de juros. Acho que isso tem pouca discussão. Então, pouca dúvida. Então, se é isso, talvez esse regime seja alterado mais de uma vez nos próximos anos. E me preocupa um pouco esse movimento. É, acho que a gente acho que eu concordo inteiramente com você. Eu acho que, na verdade, o regime de metas no Brasil está funcionando super bem. Quer dizer, está aí desde 1999 e está funcionando super bem. A regra, você conhece a regra, sabe como é que ela funciona, não tem nenhuma incerteza em relação a ela. Quando funciona mal, funciona mal, e quando funciona bem, funciona bem. E isso é uma condição para ser um regime crível. Eu acho que esse é um ponto importante. Na verdade, concretamente, se você... Acho que eu vou interpretar a sua fala, quer dizer, mas se eu estiver equivocado, você me fala. Eu acho que, na verdade, já é assim, a meta já é contínua. Está certo? Você tem uma verificação anual, mas a meta, quer dizer, o horizonte de relevância da política monetária, o horizonte de relevância, é contínuo. Ele depende do choque, depende da intensidade do choque que aconteceu, está certo? E pode ser daqui a um ano, um ano e meio, até dois anos, dependendo aí da intensidade do choque. Nós estamos acima da meta, fora do intervalo de metas, desde 2021, está certo? 21, 22, 23 e agora, quer dizer, você está tentando chegar na meta em 24. E não tem nenhum problema, você tem que ir lá, fazer a carta, é importante fazer a carta, quer dizer, eu acho que isso é... Mas, quer dizer, no fundo, o regime de metas está funcionando porque você tem um ponto de verificação que é o ano-calendário, isso significa que, na hora que o Banco Central faz a carta, ele está mostrando que se ele está indo bem ou se ele está indo mal, se a política monetária está compatível com a evolução da inflação ou não, com a busca da meta, e a meta vai ser buscada num outro horizonte, ou seja, na verdade, o regime já é de meta contínua com verificações a cada ano. Então, eu concordo com você, eu acho que o risco é você tirar essa verificação e aí você não saber muito bem como é que o Banco Central está atuando, quer dizer, e aí realmente você tem um problema que eu acho que é complicado. Eu concordo inteiramente, eu acho que mexer numa coisa que está funcionando, mexer em time que está ganhando é sempre um perigo, acho que esse que é pode acontecer. Se eu puder até acrescentar, mesmo no período que a gente teve um Banco Central que era percebido como mais tolerante com a inflação e queria estimular a economia, não era autônomo, então também tinha a força do governo atuando, mesmo naquele período, quando a gente olha as expectativas, elas ficavam muito bem, ficaram relativamente comportadas, a inflação não ficava na meta, a meta percebida era mais alta do que a meta estabelecida, mas ele ficava ali dentro da banda, entre a meta e o topo da banda, então tinha o papel de ancoragem importante, e não tem nenhum problema de você ficar acima da meta, você colocou muito bem, tem choque, os choques acontecem, às vezes os choques são maiores do que a banda consegue acomodar, a questão é como você volta para a trajetória. Se você está fazendo a política correta para voltar para a trajetória, acho que essa é a grande questão, certo? Perfeito. E se você não tiver a verificação, fica mais difícil de saber se você está fazendo a política monetária correta ou não, acho que esse é um ponto importante, está certo? Agora, Paulo, e o cenário internacional, como é que você está vendo a inflação nos Estados Unidos, a política monetária nos Estados Unidos, que afeta muito a taxa de câmbio no Brasil, como é que você está vendo esse processo? O ciclo que a gente está vendo é um ciclo muito curioso, porque o Fed fez um ciclo de aperto forte, rápido. A gente tem algumas indicações que esse ciclo está fazendo efeito, a gente vê indicadores de atividade que mostram algum efeito já se materializando nos dados, mas ao mesmo tempo a gente vê um mercado de trabalho que é impressionante. O dado de criação de postos de trabalho hoje nos Estados Unidos foi extremamente forte. E a dinâmica inflacionária em países desenvolvidos passa muito pelo mercado de trabalho. Em emergentes pode passar ou não, depende um pouco do ciclo, às vezes é comodities, enfim, câmbio, mas em países desenvolvidos tem esse lado muito forte do mercado de trabalho. tudo leva a crer que é um processo mais lento de desinflação mesmo. O Fed está um pouco tateando ali essa taxa terminal, agora teve uma discussão recente, uma discussão sobre fazer uma pausa, agora, observar uma safra de dados, duas safras de dados, podendo atuar de novo. Então, acho que a gente está numa fase que o juro percebido aparentemente é suficiente, mas os dados ainda não te dão convicção sobre isso. Então, talvez essa mudança de página seja muito mais um momento que o Fed, bom, agora eu quero mais informação, mas de qualquer forma não me parece um cenário para cortes também muito cedo. Acho que é uma... A gente pode discutir a magnitude do juros ser suficiente ou não, mas ela claramente não está excessiva para esse estágio do ciclo. Ainda tem um efeito ali para ser exercido sobre a economia, na minha opinião, que a gente vai ter que esperar um pouco para ver essa magnitude. Então, especificamente por conta do mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje vem muito forte, realmente. Na verdade, acho que isso tem muito a ver com a volta da pandemia. A volta da pandemia foi muito concentrada no setor serviços. Isso é verdade no Brasil, é verdade nos Estados Unidos, é verdade na Europa, o setor de serviços é muito intensivo em mão de obra. Então, é muito mais difícil você combater a inflação com o setor em que o setor mais dinâmico é um setor muito intensivo em mão de obra do que se você está combatendo a inflação em um setor em que o setor dinâmico é um setor pouco intensivo em mão de obra. Acho que esse é o problema. Isso, quer dizer, acho que a gente vai viver isso. Está vivendo no Brasil, está vivendo na Europa, está vivendo nos Estados Unidos e acho que não tem muito jeito. Você vai ter que segurar um pouco mais, provavelmente, o mercado de trabalho para poder segurar a taxa de inflação. É uma desinflação mais lenta, desculpa, é uma desinflação mais lenta, não tem jeito. É uma... Quando a gente pensa em commodities, alimentos, combustível, tudo isso afeta muito rápido a inflação. É um efeito pontual ali que acontece, mas realmente a parte de mão de obra, os economistas gostam muito de falar do hiato de produto, ela é uma dinâmica mais lenta e mais duradoura. E acho que, nesse estágio do ciclo, a gente precisa ver esses hiatos aumentando, a gente precisa de ociosidade um pouco maior na economia. Como você mesmo falou, esse fenômeno do mercado de trabalho está bastante disseminado no mundo, as taxas de desemprego relativamente baixas em relação ao histórico anterior da pandemia, o que demanda cautela mesmo. É, com os salários crescendo a taxas, o dobro da meta, o Brasil está crescendo 4,5% e aqui no Brasil está crescendo 7,5%, ou seja, o dobro da meta. Então, é difícil você chegar na meta com os salários crescendo o dobro da meta. Acho que esse é um ponto super importante. Então, é preciso desacelerar um pouco mais o mercado de trabalho. Inclusive, acho que uma grande questão, pegando até um gancho de uma argumentação sua agora há pouco, tudo bem, a inflação até agora está cedendo. Se a gente pensar no IPCA, o NPC, que é o índice que normalmente as categorias olham para negociar reajuste no Brasil. Isso vai acontecer até junho, só que a partir de julho, os 12 meses desse indicador começam a crescer, começam a aumentar. E aí, qual vai ser o impacto em cima dessas negociações? Se vai ser uma recomposição real em cima de patamares de inflação mais altos, aí realmente acho que pode ser um vento contra forte para a desinflação. É, no momento em que você tem aumento do salário mínimo real, você voltou a ter aumento do salário mínimo real, que é outro ponto complicado. acho que vai ser outra questão que pode gerar uma pressão inflacionária nos próximos meses. Está certo? E para frente. Deixa eu só falar sobre uma coisa que a gente é menos especialista, mas que pelo menos tem uma certa curiosidade. Quer dizer, a gente está tendo aí uma volta, tem um governo novo e está tendo uma novidade muito impressionante. Quer dizer, o governo está tendo muita dificuldade em montar uma base parlamentar no Congresso, muita dificuldade em aprovar os seus projetos, coisa que nunca aconteceu desde a redemocratização. Você tem alguma... Já pensou alguma coisa sobre isso? Como que isso pode afetar o panorama econômico? Você tem alguma ideia sobre isso? Quer dizer, acho que isso é um ponto superinteressante, acho que vale a pena pensar um pouco sobre isso. Especular, na verdade. Eu vou especular, como você falou. A gente vai especular, porque isso não é a nossa área. Então, quer dizer, é uma outra seara. Mas acho que, como afeta o cenário econômico, acho que vale a pena dar uma especulada. Não, sem dúvida. Eu acho que é um momento interessante, porque a gente observa já há bastante tempo o aumento do protagonismo do Congresso, especificamente da Câmara. Isso tem crescido ao longo do tempo, mas agora ficou muito forte. E o presidente da Câmara é muito forte. Acho que essa talvez seja uma das mensagens mais claras que a gente tem das votações ao longo desse ano. Começando, inclusive, com a votação dele para a presidência da Câmara. É um placar elevadíssimo. Então, isso não é um problema, isso é uma característica do nosso sistema. E, da forma como eu vejo, a gente tem um bloco de esquerda que é relativamente pequeno, cento e poucos deputados, um centro mais ideológico à direita, que também não é muito grande, tem uma magnitude parecida, e tem o centro. Esse centro, ele vai, de uma forma, dependendo da votação, ficar de um lado ou de outro. Vai migrar um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, dependendo de negociação e alterações nos textos. De forma geral, como o governo não é forte, eu acho que isso dificulta um pouco essa pauta de reformas que a gente estava falando agora há pouco. acho que é o tipo de cenário que, na minha opinião, tende a favorecer uma baixa atuação do Congresso. Acho que alguns temas, eles são muito fortes e acabam que, pelo conteúdo, eles realmente são levados adiante. O caso mais claro disso foi o marco fiscal. Bom, você não tem mais o teto, você precisa de alguma coisa. nesse momento, você tem um alinhamento do interesse do Congresso, que quer fazer um orçamento, quer ter o espaço para os projetos deles, com o Executivo, então você junta os blocos ali e consegue tramitar essa matéria. Para outras pautas, isso vai ser muito mais difícil, porque aí você vai ter um desalinhamento ou do governo com o centro, ou o centro vai ter uma visão diferente, não vai querer passar uma alteração de reformas que já foram feitas. O Lira foi muito incisivo nessa questão do saneamento, falando que o Congresso não vai admitir retrocesso. Isso vale para outras pautas também. Então, me parece que é um cenário de baixa atividade, de baixa produção. Algumas pautas, talvez, que interessem ao Congresso. E, recentemente, até o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele sinalizou uma vontade grande de passar alguma coisa de reforma tributária, a reforma do IVA. Talvez a gente consiga ter algum texto na Câmara aprovado por conta da vontade dele de deixar esse legado. Então, a gente pode ter algum andamento. Mas eu acho que essa pauta mais forte de reformas, que é extremamente necessária, que a gente estava justamente falando isso para aumentar o crescimento potencial e para a gente mudar de patamar, talvez essa pauta seja um pouco prejudicada. A gente fica discutindo muito juros, como se o BC fosse a instituição capaz de mudar o patamar de crescimento do país. Na verdade, o BC consegue mexer no ciclo econômico, que vai fazer o país crescer 3%, 4%, é uma agenda forte de reformas. Sem isso, a gente vai crescer 1%. Aí, no ano que foi muito bem, vai 2%. No ano que foi mal, né? Sem dúvida. Eu acho que é um pouco isso mesmo. Mas eu tenho uma preocupação maior, porque eu acho o seguinte, eu acho que o PT é um partido muito hegemônico. Deixa eu fazer um comentário. O presidente Temer, lá atrás, ele também tinha uma situação parecida, tinha um grande centro, um pessoal um pouco mais à direita, um pessoal muito mais à esquerda, tá certo? E ele conseguiu fazer um conjunto grande de reformas. Por quê? Porque ele simplesmente colocou o centro para dominar o processo. O contexto é o seguinte, o PT é um partido muito hegemônico. Ele quer dominar o processo, tá certo? Todos os ministérios importantes foram para as mãos do PT, tá certo? E isso é um problema, porque se o PT quer dominar o processo, o centro não vai trabalhar junto com o PT. O centro vai ficar brigando contra como está acontecendo. E isso paralisa o Congresso. Eu acho que esse é o ponto importante. Eu acho que você tem razão. acho que no final das contas você vai ter o Congresso muito menos ativo do que poderia ter se você tivesse essa capacidade de negociação de verdade, não é uma negociação assim, ah, vou dar cargo aqui, vou dar... Porque uma coisa que é importante, mudou a estrutura do Congresso, mudou a institucionalidade. Hoje, as emendas são impositivas. O orçamento é impositivo. Uma vez aprovado, ele tem que ser executado. antes de 2015, o orçamento era autorizativo. Então, o governo era autorizado a pagar as emendas. Significava que o dinheiro das emendas era um tomar lá da cá permanente. Agora não, agora o governo tem o que, não tem o que negociar. Então, é muito mais uma questão de posição, na minha avaliação, posição política e ideológica do que, propriamente, liberar a emenda. E isso faz a maior diferença do mundo, na minha avaliação. Mas, de qualquer forma, o resultado é exatamente isso que você está falando, é uma paralisação do Congresso e a gente não tem reforma nenhuma. Paulo, prazer enorme ter você aqui, muito obrigado, excelente conversa, muito, muito boa mesmo. Certo? Até uma próxima, espero fazer novamente lá na frente. Eu que agradeço, Zé, sempre um prazer conversar com você, sempre aprendo bastante e espero essa nova conversa. Tá bom, vamos fazer, certamente. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Você já ouviu falar no ComeCotas? Sabe o que ele é e como funciona? Ainda não? Assista o Genial Responde desta semana. Eu respondo tudo isso pra você por lá e dura menos de três minutinhos. E aí E aí E aí E aí